Olha que foda, mas louca, elas são tripadeira Nem acabam, mas segundo ela já queda Tensira nesse clima envolvente, a novinha da baixada É maior voto, a novinha da zona sul Maior voto, a novinha da zona norte Maior voto, a novinha da zona oeste Maior voto, a novinha da zona oeste Maior voto, ela vota, ela vota Tensira nesse clima envolvente 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal